A primeira temporada da Go Battle League por fim vai começar e aqui vamos a dar um pequeno aquecimento do que promete ser um dos melhores eventos do Pokémon GO. Que tal amigos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, é isso mesmo. Agora sim vamos ter o início da primeira temporada. Lembrando que o que estamos tendo na Go Battle League agora mesmo é como um preparativo. O que a gente estava falando que era para testar mesmo e os buggy que supostamente iban a aparecer e todo mundo sabe que aparecieron muitos e os iban a testar esta temporada como de prova para solucionar tudo isso. E agora sim vamos a começar com a primeira temporada. Muito, muito bacana. Mas caso você esteja um pouquinho por fora, em um minuto vou te explicar aqui que é o que vai acontecer nestes dias. E neste momento estamos tendo a Regissel e Cresselia na Rage Level 5. E também na Rage estão aparecendo muitos Pokémon que são Pokémon que você pode utilizar na luta do PVP. Outra coisa é que estamos tendo doble poder estelar quando você luta no PVP. Mas esta luta não são as de Go Battle, sino que quando você luta contra outro jogador de Pokémon GO. E o dia 13, galera, o dia 13 agora de Março, vai começar a primeira temporada da Go Battle League. Na qual eles vão comemorar e vai aparecer Giratina. Olha só, Giratina nas redes para que você também aproveite. Lembrando que Giratina é um excelente Pokémon. Vai aparecer também Pokémon tipo lutador, salvagem. Então olha só, Timbor vai ser liberado Shiny no jogo. Muito, muito bom. Lembrando que na Rage Level 1, eles falam que é o jeito mais fácil de você capturar ele Shiny. Você vai ganhar 5 lutas seguidas, vai ter direito a um passe-prêmio. Olha só, que bacana. Só ganhar 5 lutas seguidas, mas vocês sabem que é difícil, né? E outra coisa é que você também vai poder lutar 7 vezes por dia. Lembrando que cada vez são 5 lutas. Então vai ter no total de 35 lutas. Olha só, que bacana. E você vai receber bônus de poder estelar nas batalhas da Go Battle. Então olha só, que bacana. Lembrando que isso vai do dia 13 às 8 horas da manhã, horário local. Até o dia 16 às 10 horas da noite, horário local do lugar de onde você estiver. E para quem ainda não sabe as datas exatas, olha só. Dia 13 começa a primeira temporada com a Grande Liga. Às 5 horas da tarde, horário aqui do Brasil. Essa primeira liga vai até o dia 27 de março. Inmediatamente às 5 horas da tarde termina e começa a ultraliga. E essa ultraliga vai até o dia 10 de abril. Aí igualmente às 5 horas da tarde termina e começa inmediatamente a mestra liga. Olha só, liga que não tem limite SP. Que vai até o dia 24 de março e aí começa a liga mista. Essa liga mista vocês sabem que são todas as ligas, o que estamos tendo agora mesmo. E vai até o dia 1º de maio, igualmente às 5 horas da tarde. E aí vai acabar a primeira temporada. E imediatamente vai começar a segunda temporada. Lembrando que se você pelo menos chega no ranking 7, finalizando a primeira temporada você vai receber um TM Premium. Então olha só, já vai pensando em que Pokémon você vai gastar esse TM Premium. Que vai ser algo muito, muito bacana. E agora sim galera, vamos para as lutas. E bom galera, para essas lutas eu vou utilizar um TM Premium. Em si, eu quero testar vários Pokémon antes de que comece esta primeira temporada. E eu estava procurando através de um Pokémon que faz tempo, faz um bom tempo. Eu queria testar esses Esweiros. Não sei se se pronunciar assim, mas tudo bem. A primeira evolução de Deino, muito, muito boa. E eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos começar nossa primeira luta. Vocês vão ver aqui, começamos com... Sempre com Deodse e Defensa. Gosto muito, vamos lutar aqui contra Rallrotor XDR. Nossa. Não me estranhe, mas tudo bem. Vamos começar aqui. Opa. Ao ver ele com qual começa. Opa, ele começou com um Vitribellin. 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 Vamos ver aqui. Nossa, ele não está dando... Vamos, pelo menos, tirar aqui um desliz de pedra. Acho que vou ter que trocar de Pokémon porque... Deodse e Defensa está sentindo bastante, bastante. Nossa, ele... Vou deixar porque ele se cubriu. Vou deixar ele. Porque ele não se cubriu. Ele tomou bastante dano. Então... Vamos tentar matar ele. Não sei se ele não tem de pronto... Não sei se... Se ele de pronto sabe que o próximo Pokémon vai ganar de Deodse e Defensa. Nossa, Scorpio... Drapion. Drapion é tipo Gelo. E a primeira é que os dois Pokémon que eu tenho... São... Tipo Dragão. E Golba também é fraco contra tipo Gelo. Mas vamos utilizar aqui... Esweilos. Olha. Vamos utilizar aqui... Pancada Corporal. Que ele tem Pancada Corporal. Mas lembrando que ele tem ainda os dois escudos. Então... Tá. De lógico, ele aqui vai se escudar. Mas ele tem Sopro de Dragão como ataque rápido. E olha só... Tudo o dano que ele dá. Ele dá muito, muito dano. Vamos utilizar aqui um escudo. De lógico, porque... Feijão... Não sei o que... Não sei se é ataque estranho, né? Ele trocou. Ele trocou para... Ixi... Não sei o que dar aqui. Vamos dar outra Pancada Corporal em esse Tor. Vamos ver que tanto dano vai dar. Eu acho que vai dar um dano. Não sei se é o que... Mas é bom porque aqui já... Pelo menos... O Pancada nos vai atacar. Eu vou me escudar. Vou me escudar. Esse Pokémon é tipo lutador. Então... Eu acho que... Pancada Corporal... Tem que dar algo de dano. Se deixar ele em vermelho... Ou matar... Seria muito, muito bom. Com certeza vai deixar... No mínimo em vermelho. Nossa, mas... Ficou com bastante vida. Vamos ver se... Só com o básico... Matamos ele. Nossa... Ficou faltando muito pouco. Nosso Golback... Nosso Golback vai entrar contra... Contra o Drapion. Não sei não. Vamos jogar aqui rápido... Na presa de veneno. Tentar aqui fazer um excelente. Eu acho que a vitória... Nossa... Eu acho excelente. Eu acho... Nossa... Não tiro aqui nada. Se nós tirar aqui algo de gelo... Já era. E olha o pouquinho de vida que ficou. Nossa galera... Perdemos esta luta por pouco. Nossa... Tentar. Nossa galera... Aqui é onde... É onde vocês podem ver. Se ele tivesse caco de gelo... Como ataque rápido... Simplesmente... Tivesse ganado de mim... Golback. Porque ele é fraco a gelo. Mas como ele tinha... O ataque rápido sombrio... Por isso... Conseguimos resistir. Então... Só por isso... Foi que a gente ganou esta luta. Mas... Tivemos sorte. Muita sorte. Estou gostando... Porque estou testando... A nova atualização do Pokémon GO... E como vocês podem ver... Está livre de bug... Vamos afrontarmos contra... Solo o Hibili... Está livre de bug... Algo bacana... Algo que nossa... Porque estava muito chato... Joguei duas horas atrás... Com a versão... Opa... Hino... Interessante... Porque Hino tem vários ataques... Entre eles tem bola sombrida... Então... Praticamente... Estou obrigado... Para utilizar o escudo... Também tem psíquico... Psíquico de boa... Que não nos faz tanto dano mais... Mas esse bola sombria... Se a gente... Nossa... Ele está carregando... 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 Ele não vai jogar... Com certeza... Um bola sombria... Vocês podem ver... Que bola sombria... Demorou um pouquinho... Para carregar... Ele está... Já falando... Dois ataques nossos... Contra o dele... Mas ele utilizou... Um escudo... Então... Eu acho que... Eu vou utilizar também... Um escudo... Retorno... Nossa... Erramos... Erramos... Mas tudo... Ainda assim... Retorno... É um ataque forte... Eu acho que... Não faria bastante dano... Aqui jogar... Mais um deslito de pedra... Tentar... Tentar... Tomara... Que mate ele... Tomara... Tomara... Nosso gris... O escudo... O poder que venha... Eu acho que... Nossa... Está difícil... Está difícil... Está difícil... Acho que eu vou me escudar... Vou... Nossa... Retorno de novo... Ele é de novo igualmente... Eu acho que ele não tinha... O segundo ataque carregado... Vou aqui... Vamos armar um pouquinho... Aqui agora sim jogar... Deslito de pedra... Farmamos bastante... Acho que... Com mais dois... Ataques rápidos... Vou carregar um deslito de pedra... Contra o seguinte Pokémon... Então... Ele já não tem escudos... Mas nós também não temos... Hunter... Nossa... Olha... Hunter... Hunter não dá... Mas eu tenho... Esweilo... Esweilo vai ser... Excelente contra ele... Olha... Nossa... Se é que... Nossa... Ficou... Quase... Quase morto... Vamos a jogar o... Esweilo... Esweilo... Acho que... Olha... Para esse ataque rápido... Já era... E... É muito... Muito rápido... Aqui... Qual vai ser... Vamos a Raikou... Raikou... Acho que... Temos lá de ganar tudo... Temos dois Pokémon... Com toda vida... E ele tem... Raikou So... Olha... Aqui já ficou em amarelo... E na amarelo... Casi... Chegando a vermelho... Acho que aqui... Olha... Só ataques rápidos... Vai dar para matar esse Raikou... Nossa... Ele nos atacou... Mas ficou com... Praticamente... Nada de vida... Nada... 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 Assim nos mate... Coisa que acho que... Não... Nos matou... Pronto... Ganamos nossa segunda luta... Muito bom... Esse time me está gostando muito... Estou gostando muito... Muito... De este time... Está sendo... Interessante... Interessante... Vamos para a próxima luta... De uma vez... Con o mesmo time... Wii... Wii 3... ST... En... Engel... 226... Nossa... Es um nome... Extraño... Né? Comenzamos aqui... Ele nos conosce... Esse Pokémon... Es Luma... Acho que esse Pokémon... Magicarbon... Interessante... Não é tipo fogo... Vamos jogar aqui... Um desliz de pedra... Já como para... Entrar em confiança... Pronto... Não é... Excelente... E... Ele se cubriu... Também... E olha... Ele está dando bastante dano... Em De Otis... Também... E aqui... Se ele carregou bastante... Porque o ataque dele... Vai ser forte... Vamos cubrir... Super aquecimento... Lembrando que no pasado... De Otis... Ataque diminuiuou muito... Vamos jogar ele... Só o ataque rápido... Eu acho que... Conseguimos matá-lo... Com o ataque rápido... Pronto... Excelente... Carregamos bastante energia... Super aquecimento... Em De Otis... E Defensa... Dá muito dano... No anterior... A gente deixou... Receber... E... Tirou quase a maioria da vida... Então... É melhor nesse caso... E aqui na... Na Travada de Leve... Opa... Pronto... Ele utilizou o segundo escudo... Beleza... Aqui já tínhamos o segundo... Ataque já carregado... E eu guardo de novo... Essa dali de pedra... E se esse... Esse Linocin... Que tipo é... Essa evolução de... Essa angosta... Nossa... Não tem esse... Eu carregado... Eje... Vamos utilizar... Esuelos... Acho que esuelos... Vai ser suficiente... Se... Olha só... Se garra de dragão... Esse... Garra... Nossa... Sopro de dragão... Desculpa... Sopro de dragão... Dá muito dano... Dá muito dano... Isso é um ataque... Muito bom... E utilizamos... Rápido... Igualmente... Mais um... Mais um... Sopro de dragão... De ataque rápido... Foi suficiente... Vamos na seguinte luta... Vamos aqui agora... A ver... Que nome raro... Sabe... Que nome raro... Estranha... Vamos ver aqui... Estão buscando o oponente... Vamos esperar... Vamos ver... Kiturhan... Haki... Nossa... Barulho, né? Kiturhan... Tudo bem... Pronto... Ele começou... Com um... Nidoking... Nossa... Vamos ver... Que dá... Nossa... Olha... Não está dando bastante... Vamos trocar aqui... Por esuelos... Agora foi ao contrário... Esuelos... Está dando muito dano... Olha... Só galera... Esse Sopro de dragão... É... Increíble... É... Absurdo... Absurdo... O dano que dá... Nossa... O porquê não achou este Pokémon antes... Me houve dado muitas lutas... Está muito... Muito top... Esuelos... Olha... A punta de... De ataque rápido... Estão matando ele... E aqui... Vou utilizar o escudo... Porque eu não quero perder ele... E vou matar ele... Com só rápido... Sore a Tegemota... Nós... Necesitamos um dano... Também grande... Grande... Matamos ele... Dependendo do Pokémon que venha... A gente joga... Pulso Sombrio... Ou... Teremos um pancada corporal... Contra... Esnicel... Acho que foi... Esnicel... 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 Sim... Hielo... Porque Hielo... Olha só o dano que dá também nele... Dá bastante... Então... É de ter cuidado... É de ter cuidado... Ya que... Esse esuelos... É tipo dragão... Nossa... Ele se currou... Acho que... Nossa... Ele nos vai matar... Mas tudo bem... Mas ainda assim... Jogamos de Otsis... Para que... Como só o ataque rápido... Já mata... A Esnicel... Já que é tipo Hielo... E aqui... Um deslip... Nossa... Contra... Vai estar difícil... Desistir... Porque Pedra... Não vai fazer muito... Não vai fazer nada... Ah... Pero o ataque rápido de Otsis... Vai fazer bastante dano... Olha... Llegamos mais um ataque... Ele está só farmando... Só ele está farmando energia... Para quando o outro venha... E o segundo Pokémon venha... Olha... Ele não vai atacar... Hum... Temos um escudo... Eu acho que vou... Deixar esse escudo... Para Goalback... Super eficaz... Vamos tentar... Deixar pelo menos... Em vermelho... Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... Em vermelho... Um ataque... Upa... Boa... Boa... Deixamos ele em vermelho... Goalback... Con um escudo... Já era... A Victoria... Nossa... De novo... Se é que Deoxi defensa não mata ele... Olha... Ele nos atacou na hora... Porque a gente sabia... A gente sabia que... Vamos utilizar... O escudo que nos faz falta... Mastigada... Não sei se daria muito dano... Eu acho que não... E pronto... Goalback... Goalback... Acaba com ele... E já estavam carregados... Pronto... Então... Boa... Luta tranquila... Estou gostando desse time... Esse time está dando frente... A muitos Pokémon... Por enquanto... Só tudo... Eu acho que é uma luta... Que foi sofrida... Foi sofrida... Sofrida... Eu acho que esta seria... Como que... La quinta luta... Min... Zero... Dois... Olha só... Min... Zero... Dois... Vamos ver aqui... Nós começamos do mesmo jeito... De Otsi defensa... Não tem acho que... Não tem... Não tem... Contra Raikou... Olha... Raikou tem bola sombrinha... Então... Mas... Utilizar ele na liga de 1500... Eu acho que ele só vou utilizar... Con ataque salvaje... Eu acho... Vamos ver... Vamos carregar um pouquinho mais... Ataque salvaje... Con Otsi... Vai ver... Porque ataque salvaje... Carrega muito rápido... Mas... Vamos testar... A relámpago... Opa... Eu acho que ele vai vir com... Ataque salvaje... Dije... Lámpago... Deu um daño... Considerável... En De Otsis... Olha só... Ele utiliza o escudo... Beleza... No próximo ataque... A gente também utiliza o escudo... Vamos com outro... Desligo de pedra... Acho que... De Otsis defensa... Leva a maior... Contra... Contra esse Raikou... Nossa... Fue assim aqui... Nossa... E veio um ataque... Vou utilizar o escudo... Vou utilizar o escudo... Não quero perder esse De Otsis... Porque esse De Otsis... Se as outras pessoas... Não tem no cauter... É chatinho... Olha... Poligrack... Poligrack... Vamos ver aqui... Lógamos um Delirio de Pedra... Pronto... Opa... Boa... Poste... Poligrack... Tem ataque de hielo... Tem soco dinâmico... Ele se cubriu... Ele acabou com os escudos... Então... Tranquilo... Ele nos atacou... Ele nos atacou... Ele nos atacou... Utilizou o ataque carregado... O H que vai guardar toda a energia... Soco dinâmico... Lógico... Não vai matar... Aqui vamos utilizar... Esguelos... Esguelos... Eu acho que esguelos... Vai dar um dano considerado... Olha... Também recebimos... Mas damos um dano bom... E cajegamos primeiro... Opa... Maravilha... E isso que Poligrack... É um dos pokémons... Que cajega muito rápido... Os ataques de... Olha... Terminamos com ele... Excelente... Qual vai ser o Entei... Nossa... Caralho... Estão utilizando pokémons... Raikou ou Entei... Na minha opinião... Não são muito interessantes... Nesta liga... Mas pode ser que o cara... Estesse já... Ou a moça... Não sei... Estesse já testando... Que também é válido... Porque de lo único... Esta é uma pré-temporada... É bom você testar os times... Porque... É na primeira... Temporada que vai começar agora... É onde vai valer agora sim... Pronto... Ganamos... A ver aqui... Você venceu... De boa... Ganamos as cinco lutas... Tranquilo... 1.000 e 2.000 carvales... 2.000 e 2.000... E de behind-up... 500 de standard... 1.000 e 2.000... Carregada... Opa... Vamos ver que pokémon conseguimos... Opa... Olha o tornado... Un lendário... Nossa... Que bom... Vamos aqui... Capturar ele... Nossa... Tenho só seis pokébolas... Vai estar difícil, vai estar difícil, nossa, vai estar muito difícil, vou terminar, vamos tentar só uma vez, vamos ver se ele fica, vamos ver aqui, e excelente, será que ele fica com uma pokebola vermelha e abacaxi prateado, não aceitou, vou deixar aqui, vou mostrar para vocês aqui acelerado, se pegue, se quantas pokebolas tuve que utilizar, mas tudo bem, galera, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, já sabe, deixa um like, se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, me siga lá no Instagram e muito obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos na próxima e fui!